Este é o ano dos regressos de Alexandre Franco, que desta vez voltou a Porto Alegre, aos comandos novamente da Nissan Navara. Um regresso da dupla de Alenquer a uma máquina que tantas alegrias lhes deu. Eu não andava na Navara há três anos, e então precisamos de rolar uns quilómetros com ela, obviamente, e tentar voltar a um ritmo diferente. Habituado a rodar em T1, regressa agora em T2. Mas como foi voltar a colocar as mãos ao volante da Navara? Senti-me demasiado cuidadoso, porque os prótons permitem pisar tudo e mais alguma coisa, ou seja, obviamente as velocidades são diferentes e nós temos que reagir muito mais rápido. O T2 é conduzido como se conduz um namoro começado agora. É preciso desmistificar, no fundo, este cuidado excessivo e começar a tratá-la Porto outra vez. Queriam andar depressa e lutar pela vitória em T2 e assim o fizeram. Rodaram em primeiro durante o primeiro dia, liderando a categoria. Não temos o carro nas mais perfeitas condições, temos alguns problemas de sobreaquecimento, tivemos que gerir um bocadinho esse andamento, mas em determinada altura percebemos que isso era suficiente. Estamos com cerca de 3 minutos e meio de vantagem para o segundo, portanto, se a situação não se agravar, portanto, penso que é alcançável a vitória no T2. No segundo dia ainda andou na frente, mas a apelidade da princesa não colaborou. Os problemas do dia anterior agravaram-se, ao quilómetro 10 pararam para meter água no radiador e assim o fizeram mais 10 vezes. A Nissan Navara ficou pelo caminho em Porto Alegre, mas o próximo desafio já está a ser preparado à base da Rússia. A Nissan Navara ficou pelo caminho em Porto Alegre.